E aí pessoal, quem fala aqui é o Naruto Uchiha E é a primeira vez aqui que eu tô falando com voz, tá? Se vocês estão estranhando, essa é a minha voz Pra quem não sabe, eu tinha um canal no YouTube, só que ele foi desativado Por eu ser menor de idade, menor de 14 anos, né, que eu tenho 11 Aí o canal se chamava Polaneous Droid E agora eu criei esse, pra gravar vídeo de Naruto E hoje eu vou mostrar como evoluir Nossa, como todos os Sharingans, eu vou mostrar todos os Sharingans que existem no anime Não todos, mas eu vou mostrar todas as fases dele Então, sem mais delongas, bora pro vídeo E aí E aí Secai ni Itamio, Shinra Tensei A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL